Olá meninas e meninos, bem vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo de maquilhagem, esta maquilhagem que eu tenho agora. Que é uma maquilhagem para poderem utilizar no Natal, no Noite de Natal ou no Dia de Natal. Se quiserem saber como é que eu fiz, venham comigo. Bom, eu já preparei a pele, já fiz o contorno, já fiz também as chubacelhas. E agora vou mesmo explicar-vos como é que eu vou fazer os olhos. Portanto, vamos lá começar. Eu vou começar por aplicar este primer, que é da NYX, este aqui. Que é para um primer para os olhos. As sombras, é importante. Eu não sabia, mas este primer tem, antes, não sei se conseguem ver aí, se calhar deste lado. Eles fazem os brilhantes, eu não sabia, mas... Prontos. Então, eu vou começar, assim, com este toque, que é bastante clarinho. Não sei se eu não consigo ver. Com este toque. E o que eu vou fazer, é começar aqui nesta parte, e fazer o contorno. Ok? Prontos. E agora o que eu vou fazer, é utilizar este pincel, assim, em meio lápis. E vou pegar um, assim, meio acastelhado, mas não muito escuro. Ok? Vou pegar. E vou colocar aqui na outra. Um bocadinho acima. Aqui. E esta parte de cima. Estão a ver? Como está desenhado? Está aqui em cima. E daqui eu vou trazer para aqui, para dentro. Ok? Este aqui. Eu vou colocar um bocadinho no... Na minha mão, para vocês conseguirem ver. Ok? Estão assim. Ok? E eu vou colocar um bocadinho, vou tirar o excesso na mão. E vou colocar aqui no côncavo, apenas na parte externa. Só uma linha. Só vou pedir uma linha. Ok? Os olhos, vou colocar aqui, assim. E aí, vou colocar até aqui. E aí, vou colocar o excesso na parte externa. E aí, vou colocar o excesso na parte externa. E vou fazer como se fosse aqui. Um bocadinho. E vou colocar, assim. Para limpar e vai melhor ver-se tanto o ar. O que vamos fazer é aplicar aqui, nesta parte, novamente o branco. Porquê? Porque agora vou aplicar uma cor bastante cintilante e eu quero que fique mesmo agarrado e que não caia o glitter. Ok, vou usar este olhar daqui. Eu já terminei quase este olho, coloquei glitter e agora vou fazer o mesmo natural para vocês verem. Eu vou começar por aplicar o browser, naquele que tínhamos utilizado ao início, por baixo dos cílios. Assim, vou colocar o douradinho aqui, no canto interno e agora o que eu vou fazer é pegar em glitter dourado. E aí? E aí? Aqui? E aqui? E aqui? bem brilhante. O que eu vou fazer agora é, com um pincel muito, muito, muito pequeno, para que eu usei este para pegar o eyeliner. E eu vou pegar o meu cantinho aqui, vou tirar um e eu vou pegar o meu cantinho aqui. E eu vou pegar o meu cantinho aqui. Agora vou só colocar a máscara de piscinas. E eu vou pegar o meu cantinho aqui. Pronto, agora que já estou praticamente a terminar os olhos, vou, agora para ser outra visa para não deixar secar, vou colocar batom. O batom. Primeiro passar esta caneta aqui. Eu vou pegar o meu cantinho aqui. Eu vou pegar o meu cantinho aqui. E eu vou pegar o meu cantinho aqui. E eu vou pegar o meu cantinho aqui. Como é, como é, como é. E pronto meninas, é este o resultado final. Gostei bastante brilho nos olhos, gostei bastante dourado, vermelho, acho que combina muito bem para uma noite de natal, acho que fica mesmo muito bem. Gostei bastante de fazer esta maquiagem e eu adoro o natal, mesmo adoro o natal sempre. Quero desejar-vos um bom natal a todas vocês e a todos os meus seguidores e a todo mundo. Um grande beijinho. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo gosto. Vocês às vezes esquecem, só lá, carreguem gosto. E subscrevam o meu canal se ainda não és subscrito. Um grande beijinho. Mil beijos para vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!